Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Jokai. O dia de hoje é uma CP, oficina de cristão de personagens. Meio que faz parte dos comentários ou das reflexões sobre a vida. Sobre o contexto. Onde está inserido. E eu tive uma ideia. Eu queria debatê-la um pouco. A ideia é mais ou menos sobre a ambiguidade da vida. Imaginando uns cenários, ou tendo uma tendência a ilustrar um cenário possível. E a partir desse cenário possível, entender mais ou menos as coisas por contraste. Ou fazer só esses paralelos aleatórios mesmo. A ideia é mais essa. E o tema central seria a ambiguidade da vida. E por uma situação hipotética. A situação real que a gente tem. No caso, batendo com o vídeo da guilhotina social e com o vídeo da abstração à materialidade. Que são outros dois vídeos que eu fiz um pouco ilustrando o tema. No caso da ambiguidade da vida, seria uma situação positiva. Em vez de ver a situação real e ver ela transcorrer de acordo com as consequências que a teia das relações, que a teia das coisas interconectadas produzem ou manifestam. Pensar numa situação ideal para entender se as coisas seriam diferentes. A situação ideal seria uma situação hipotética mais ou menos o seguinte. Digamos que caso a gente tivesse uma estrutura de saúde, de funerária, ideal, plena, que atendesse a demanda na pandemia. Que a pandemia não sobrecarregasse a estrutura de saúde e nem a estrutura funerária. Onde todos pudessem ficar doentes ao mesmo tempo. E todos seriam atendidos adequadamente. Tivesse médicos, tivesse medicamentos, enfermeiras, funcionários, ambulância. Uma estrutura de saúde suficiente para aguentar a pandemia no seu ápice. Na sua completude. Assim, sem se super saturar e podendo atender todo mundo. Obviamente, isso teria várias consequências positivas, né? Mas a ideia é fazer isso. Pensar tanto no sistema do funerário quanto no sistema da pandemia. Digamos que não pudessem atender 40 pessoas por dia. Tivesse, sei lá, um milhão de leitos de UTI. E coisas absurdas, assim, né? Ou poder enterrar diariamente 50 mil pessoas sem problema algum. Se caso fosse necessário. Esse é o cenário ideal. Você anda bem utópico. Digamos que tudo funcionasse. E que tivesse medicamento, tivesse pessoal especializado, tivesse atendimento competente, uma triagem, não tivesse filas, tivesse prevenções. Enfim, todos pudessem ficar doente sem que a sociedade tivesse que parar. A pergunta que se faz, e é nisso que eu queria debater aqui, é que a sociedade continuaria ou não funcionando com a pandemia. Ou seja, ninguém faria lockdown, ninguém se isolaria, mas seria como se fosse a normalidade, como se fosse o dia a dia. Tipo uma gripe normal que a gente tem. Onde alguns são internados, mas o sistema de saúde comporta, então isso faz parte da rotina, faz parte do dia a dia. O acidente de trânsito e outras coisas. E se numa situação de pandemia, o sistema de saúde fosse como ele normalmente, teoricamente funciona, ou seja, que não se satura, então seria uma normalidade ou não seria uma normalidade? E essa é a questão, porque é ambíguo, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que na pandemia, se a gente infecta as pessoas, as pessoas correm risco de vida. E na sociedade, quando a gente vive uns com os outros, a gente passa gripe para os outros, ou passa outras doenças, ou acerta o carro nos outros, porque tem acidente de carro, ou assassina um ou outro, porque, enfim, pequenos dilemas sociais. Não numa sociedade ideal, no sentido mais utópico, porque se fosse uma sociedade no sentido utópico, eu não teria certas catástrofes sociais corriqueiras, como desigualdade de vida, de renda, de dignidade intelectual, cultural, e em outras segregações corriqueiras no dia a dia. Mas uma sociedade parcialmente adequada, ideal, que seria a sociedade com a saúde ideal, a gente continuaria, como a gente continua hoje em dia, vivendo normalmente, e as pessoas morrendo, como elas morrem normalmente. Só que a pandemia não seria, pelo menos nessa ideia que eu estou elaborando aqui, essa ilustração do cenário, a pandemia não seria nem uma pandemia, pelo menos nesse país imaginário. Ela seria o dia a dia. E é aí que está o pecado. O pecado é, a gente sabe que a economia é importante, mas o quanto ela é vil, o quanto ela é maligna, ela fica mais forte, ela fica com um tom muito mais potente, quando você pensa que se a gente tivesse um sistema de saúde que desse conta, e um sistema funerário que desse conta, a gente ainda assim, logicamente ia morrer muito menos gente, porque o sistema estaria preparado, mas ainda assim a gente não iria parar. A gente manteria o cotidiano e morreria quem tem que morrer, morreria quem desse azar de morrer. Ou seja, a estrutura econômica de fluxo financeiro, de fluxo social, ela não se congelaria, porque o sistema de saúde daria conta, e a gente continua agindo normalmente, e vivendo normalmente, enquanto as pessoas morrem. Então, essa tonalidade de ambiguidade da vida, do valor da vida, é muito estranha, porque a gente tem um valor da vida muito grande hoje, quando todo mundo está na merda, e não tem sistema de saúde para comportar, e se o sistema de saúde saturar e hiperlotar, vai morrer muito mais gente, por N motivos. Mas, se a gente tivesse um sistema de saúde que desse conta, a gente deixaria as pessoas morrerem, para que as coisas continuassem funcionando, porque a vida é normal, e as pessoas morrem. Então, teoricamente, a gente manteria a rotina, pelo menos nessa minha teoria, se for levar em consideração, o como a gente age economicamente, e o como a gente interage socialmente, atualmente. Então, o que me deixou um pouco cismado, com essa elaboração, é uma elaboração não muito longa, não quero mesmo, me alongar demais, é um tema que eu também elaborei muito, mas, o quanto é ambígua a vida, o quanto ela tem um peso no desastre, e o quanto ela não tem um peso, quando as coisas são normais, ou seja, pessoas morrem cotidianamente, a gente vive socialmente, as pessoas morrem. Mas, quando a gente está num desastre natural, onde as pessoas morrem com uma constância muito grande, uma massa muito grande, num período de tempo muito rápido, ela ganha mais peso a vida, por causa das circunstâncias. E, se a gente tivesse uma estrutura de saúde funerária, onde as coisas comportassem, o impacto da pandemia, se tivesse um modo de, enfim, passar pela pandemia, como se fosse normal, será que a gente sacrificaria as pessoas ainda assim, ou será que a gente faria um isolamento social, e faria uma, minimizaria a distribuição da doença, e a propagação da doença, para menos pessoas morrerem, para que a partir disso, ou seja, será que a gente ia ser humano, e tentar salvar mais vidas, ou será que a gente deixaria as vidas, no sentido de salvar mais vidas, para a vacina ser criada, para remédios e tratamentos serem desenvolvidos, para as pessoas pegarem de maneira mais devagar, para mais vidas serem salvas, ou seja, será que a gente salvaria essas vidas, em um sistema de saúde perfeito, ou adequado, ou ideal, ou será que a gente não salvaria essas vidas, e deixaria as coisas correrem, porque é assim que as coisas funcionam, como a gente faz naturalmente, quando não estamos em pandemia, porque as coisas funcionam de tal modo, então a gente deixa as coisas correrem, as pessoas morrem, por N motivos, e a pandemia é a sociedade, a sociedade é um sinônimo de pandemia, porque ela deixa as pessoas morrerem, essa é a minha pegada, a sociedade, ela é um, o modo como ela funciona, o modo como a competição, como a falta de humanidade, de estima, e de empatia, um para o outro funciona, e o resultado final disso, é que, a nossa estrutura social, o nosso mecanismo social, tem uma estrutura pandêmica, isso talvez seja essa minha conclusão, de que humanamente, a gente é desumano, na prática, então, se a gente não estiver em pandemia, e sem estar com o alar de todo, de milhares de pessoas morrendo, o que é triste, eu não estou minimizando, mas, na normatividade, quando a situação está normal, a gente é genocida, a sociedade é genocida, e ela não evita, e ela não pondera, e ela não respeita, a vida, ela, ao contrário, ela consome, a vida, e, propaga a doença, e a doença é moral, a doença social, a doença é o nosso comportamento, a doença é como a gente trata um ao outro, que não é o cenário ideal, perfeito, e sim o cenário atual, e presente, que é o que a gente tem hoje em dia, ou o que a gente tem há muito tempo, na sociedade humana, então essa é a reflexão, é uma reflexão, entendendo entender, como seria a situação de pandemia, se o sistema de saúde, o sistema funerário, fossem perfeitos, ou o máximo possível de perfeitos, e se a gente se comportaria, como a gente deveria se comportar, ou seja, minimizando as mortes, que nem a gente está fazendo agora, se o sistema desse conta, ou se a gente deixaria todo mundo pegar, e correria no egoísmo, porque a sociedade atua é egoísta, essa é mais ou menos a ideia, como eu falei, imaginar um cenário, para contrastar com a realidade atual, a realidade com ou sem pandemia, porque se a pandemia, não sobressaturasse, como eu disse já no vídeo, estou me repetindo, se ela não sobressaturasse, o sistema de saúde de funerário, a normalidade da pandemia, seria a normalidade que a gente vive antes da pandemia, e a nossa normalidade antes da pandemia, nunca foi muito saudável, então é mais ou menos essa ideia, o quanto a pandemia vai ou não ensinar as coisas, não sei, no sentido de mordar o comportamento humano em geral, mas eu não tenho grandes expectativas, quanto a isso, mas esse é um vídeo mais curto, espero que tenha sido claro, essa ilustração metafórica, mental, para imaginar um cenário diverso, com circunstâncias diversas, e para entender a ambiguidade do peso da vida, e a nossa própria ambiguidade, como membro da sociedade, seja em situações onde a gente tem uma espécie de regra diferenciada, de comportamento diferenciado, ou seja, nos comportamentos que a gente considera como normais, que também exercem consequências na teia das causalidades das relações, e nos dão destinos diversos e consequências específicas, mas é mais ou menos isso, brigadão aí, até o próximo vídeo, pessoas, falou-se.